Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre Marvila do canal Frutífero O vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar mostrando a vocês Como que eu faço os meus adubos, pessoal Para poder colocar nas minhas plantas, nas minhas frutíferas Enfim, nos meus vasos, tá bom pessoal? Vem comigo desde já Eu peço que você deixe o seu like Inscreva-se no meu canal E ative o sininho de notificação E peço também que você assista o vídeo até o final Pessoal, eu quero alcançar também a meta De dois mil inscritos no canal Então, eu conto com a sua ajuda aí Vem comigo Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre Marvila do canal Frutífero Com mais um vídeo aqui do meu canal Pessoal, esse vídeo que eu estou fazendo aqui É para mostrar a vocês aí como é que eu faço Para adubar as minhas plantas E esse aqui é um dos jeitos Que eu faço para adubá-las Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é esterco E no caso aqui, isso aqui é um esterco de cavalo Porque o ideal Seria um esterco de 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 vaca, né? Quando a gente não tem acesso a esterco de vaca Aí eu arrumo de cavalo Porque Um dos melhores esterco que tem A gente sabe que primeiro vem o de Galinha, de codorna Depois vem o de vaca E por último o de cavalo Mas Serve para poder a gente estar Adubando As nossas plantas Esse esterco aqui, pessoal Ele já está Bastante curtido Está bastante tempo aí na água Na chuva, no sol Na chuva, no sol E agora ele está sequinho Parece que ele está verde Mas não está não Ó Eu vou mostrar como é que eu faço Eu pego os pedaços assim, pessoal Esfarelo com a mão Coloco aqui no Liquidificador Vou estar Mostrando a vocês aí Como é que eu faço Ótimo Para bater Aí eu coloco Para bater Deixo batendo Alguns minutos E É bom lembrar Que esse liquidificador Aqui Eu uso ele Exclusivamente Para essas coisas Eu aqui Eu Trituro As cascas de ovos Os terco Até minha torta De mamona, pessoal Eu faço aqui Nesse liquidificador Velhinho Que nós não usamos Para consumo humano Tá, pessoal Somente para As nossas plantas Tá bom Aí, pessoal Após batido Ele fica assim Olha aí Eu tenho Nesse caso aqui Eu tenho que bater mais É porque eu estou Com a mão filmando Aí como é que a gente faz A gente sacode Para poder ajudar No processo Estou com a mão filmando Não tem como Olha aqui na bolsa Aqui, ó Ó Olha aí Aí, ó Eu vou Aqui, ó Guardando No meu pote Tá vendo Aí, ó Aí eu utilizo Esse esterco Nas minhas plantas Tá vendo Na minha frutífera Quando acontece De o esterco Ainda estar Semi-curtido A gente deixa Mais um tempo Aí curtindo Né, pessoal E é assim Que eu faço Eu vou tentar Aqui bater novamente Você vê que vai Ficar mais fino Olha, tá grosso ainda Porque eu tô Com a mão filmando Eu tenho que sacudir O liquidificador Para ajudar A triturar Então, vamos lá Vamos ver agora Dei mais uma sacudida Aí, ó Agora ficou no ponto, ó Ó Ó Ficou no ponto, pessoal Aí Tá vendo Agora eu vou mostrar A vocês A minha compostagem Orgânica Também Que eu uso Nas minhas plantas Que é a casca De legumes Folhas Vou estar mostrando A vocês Deixa eu dar um pause Aqui Aqui, pessoal Tá vendo Vou jogando Tudo nesse cantinho Aqui da casa Não tem mau cheiro Não tem bicho Nada de sequinho Todos os dias Eu vou molhando Em dois em dois dias Eu viro Aí ele fica assim Nesse estágio Deixa eu mostrar Tá vendo, pessoal Aí ele chega A esse estágio Aqui, ó Ó Olha aí Aqui, ó Isso aqui é minha compostagem Orgânica, pessoal Minha terra Vegetal E quando estiver no ponto Olha a minhoca aqui, ó Olha lá Olha a minhoca Quando chegar ao ponto Eu vou estar Misturando Também com aquele esterco Com a terra Vermelha Com a terra Preta E Lembrando que Essa terra Vegetal aqui, pessoal Tem bastante Humus Tem muita Minhoca aqui É muita Minhoca que tem Ó Ali, pessoal É muita Minhoca Ó Casca De maracujá Olha aí Tá vendo, pessoal É que eu estou com uma mão filmando Aí fica Complicado Deus está Revirando E é isso aí, pessoal Se você Gostou desse vídeo Deixe o seu like Inscreva-se no meu canal Ative o sininho de notificação, pessoal Pra você que está chegando Aí no meu canal E ainda Não se inscreveu no meu canal Inscreva-se Inscreva-se E ative O sininho E deixe aquele comentário Abençoado Peço também que vocês Compartilhem esse vídeo, pessoal Um forte abraço Do Alexandre Marvila Do canal Frutífero Tchau